Olha, essa parte aqui eu vou, eu tô gravando, que eu acho que fica mais fácil pra você. Esse intervalo aqui, ó, eu fiz cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, continuei, que já é a parte da abertura da manga que você quer saber. Pra eu virar, normalmente eu faço uma correntinha, virei, e aqui eu faço um ponto baixo, tá? Pra subir, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, você coloca aqui, né? Esse espaço aqui que eu falei, não tem, esse intervalo não tem correntinhas, já vai pro outro. Aqui tem três correntinhas. Próximo. Aí, um, dois, três, ponto alto. Pra você começar aquele trabalho aqui, ó, você viu, parei aqui, aqui eu faço um, dois, três correntinhas. Ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. De novo, mesma coisa, ponto alto. Mais três correntinhas. Mais três correntinhas. Tá vendo? Aqui no intervalo não tem. Você continua. Um, dois, três. Mesma coisa. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Outro ponto alto. Aí, tá vendo como ficou? Agora, eu vou explicar pra você como que eu faço o aumento pra manga. Porque aí, ela vai fazendo isso aqui, né? Aí, lá na frente, você vai reduzindo pra fazer igual faz manga normal de tecido. Com essa redução. Não sei se você é costureira. Aí, mesma coisa. Sabe, quando eu vou voltar com os aumentos, aí eu faço diferente. Aí, eu não ponho aquele, aquela correntinha aí aqui. Eu já vou direto, ó. Um, dois, três. Três, que é um ponto alto. Quatro, que corresponde à correntinha do intervalo. Cinco, né? Que são os intervalos. Aí, você vem e faz aqui dentro, ó. Tá? Aí, você vai fazer um, dois, três. No mesmo lugar. Que já vai ficar o aumento pra manga. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? E aqui já é o aumento. E aqui você continua, normal. Aí. Se eu tiver muito rápido, depois você vai pausando. Eu acho que você vai entender. Vou mostrar. Olha, cheguei aqui, né? O que que eu vou fazer? Cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Aí, você vem aqui. Faz a mesma coisa. Aí, eu vou fazer mais um, voltar na carreira pra fazer, pra mostrar como que eu fiz em cima dos aumentos, tá? Porque tem esse primeiro aumento e tem esse segundo aumento aqui. Que é o aumento dos dois lados da manga. Até dar o ponto. A quantidade da medida, né? Da manga da pessoa. Então, aqui é a mesma coisa. Um, dois, três. No mesmo lugar. E um, dois. Aí, é. Aí, é só dois, né? Que aqui foram cinco. Você faz dois. Aí, onde fica a terceira correntinha, você vem e pega aqui dentro, ó. Pra não deixar fora, porque senão ela dá elasticidade. E na hora de você costurar a manga, pode dar problema. Porque aí vai ficando certinho, ó. Ou mais ou menos certo, né? Agora, você vai voltar normal. Eu dou aumento, um aumento aqui. E aí, a gente vai vendo a necessidade que tem de aumentar mais pra frente. Isso aí, você vai ter que ir observando. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa borda eu sempre faço com cinco. Pra não ficar muito aberta. E aí, você, ó. No outro aqui, você já começa a fazer aquele com três. Um, dois, três. Aí, ó. Com três correntinhas. Viu? Já vai fazendo. Aí, você vai ver como ela já vai ficando abertinha. E aí, os aumentos, aí você vai vendo. Depende do braço da pessoa, onde vai dar aumento, onde não vai dar. Da extensão do seu ponto. Às vezes, o seu ponto pode ser maior que o... Mais largo ou mais firme que o meu. Então, aqui, as três correntinhas. Você vai fazer. Pega aqui dentro, ó. Né? Aí, você vai. Um, dois, três. Uma coisa. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Aí, vem aqui já o outro lado. Lembrando que nessa parte aqui, eu fiz em duas correntinhas e nesse caso aqui, eu já pego aqui dentro. Só quando tem um aumento que eu pego pra não ficar. Senão, fica muito aberto aqui, ó. Né? Aí, como vai ficando. Já vai formando a sua manga, ó. É isso aqui que ela faz. Tá? Aí, supomos que já tá lá em cima e você vai reduzir pra voltar. Aí, você vem fazendo ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. E aí, você vem aqui. Um, dois, três. E já vem reduzindo. Aí, ó. Já vai diminuindo pra poder fazer a cava. Tá? Sempre colocando a mesma quantidade de ponto. Aqui, cinco. Agora, já muda pra outra. Um, dois, três. Aqui, eu pulei um, né? Então, nesse caso, ao invés de fazer essa correntinha, né? Que é do outro. Eu faço um. Um, dois, três. E aí, eu fiz aqui. Um ponto alto, que é onde eu já vou voltar. Um, dois, três. Aí, você coloca um. Um. Essa é a redução que eu faço na manga. Ó. Ela vai fazendo isso aqui. Porque aí, depois, nesses espaços, é onde eu vou pegar pra emendar. Que eu emendei no próprio crochê. Eu pego de um lado e do outro, fazendo ponto. Eu faço uma correntinha, ponto baixo e prendo de cá. Outra correntinha, ponto baixo, prendo do lado de lá. E é assim que vai fazendo pra reduzir. Caso você queira, você pode fazer também diferente. Pode fazer, se achar que tá ruim, faz aqui, ó. Já mata logo um, dois, três. E já pula pra cá. Só que aí, o espaço vai ficar maior. Entendeu? Aí, é questão de gosto. Ou, aqui, igual aqui, eu fiz aqui, ó. Eu prendi aqui, eu posso prender também aqui, ó. Sem problema. E aí, já vem. Voltando, já faço esse. Ou... E já vem pra cá. Ou pula e já vem. Você que sabe a distância que vai ficar aqui. Aí, você olha pra não ficar... Ou, talvez, você queira mesmo espaçado, porque cada um tem uma escolha, um gosto. Tá vendo? Porque aí, quando você vir, você vai pegar a manga. Ela vai ficar isso aqui, ó. Tá? Aí, eu vou dobrar. Aí, ela já vai pegando o formato de manga. Tá vendo? E aqui, é a cava. E aqui, fica a parte aberta. Depois que eu terminei, que eu costurei essa parte tudo na blusa. Aí, eu fiz o acabamentinho. Fiz um ponto picô aqui embaixo. E nas costas daquela blusa, é a mesma coisa da parte da frente. Tá? Aí, aquele complemento, depois daquele ponto trabalhado, aquele complemento aqui perto da gola, é esse ponto aqui também. Tanto na parte da frente, quanto nas costas. Tá? A dificuldade pra minha sobrinha tirar a foto, é que ela mora só. E aí, pra ela tirar a foto das costas, vai ser difícil. Ela não tá lá no momento. E aí, ela também, com esse negócio da pandemia, quase não tá saindo. Porque ela acabou de curar de um câncer. Então, é por isso que eu resolvi fazer aqui e mostrar pra você. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E qualquer coisa, eu tô à disposição. Fica com Deus. Obrigada.